Chegou no Brasil a plataforma Temu, que é uma concorrente da Shen e da Shopee, e você pode ganhar dinheiro com esse site. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar como que você pode ganhar mais de R$130,00 por dia com essa plataforma. Então, vamos lá, sem enrolação, já estou aqui no site da Temu, da Temu Afiliado, e você pode, olha só, ganhar comissões, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai acessar o link que está aqui abaixo, para você entrar nessa tela aqui, e aqui você vai ver mais detalhes da plataforma e tudo mais. Então, aqui está falando que você tem comissões de 10% a 30%, créditos em abundância, tem bônus por download e assim por diante. Então, você vai clicar aqui, adir agora, ou começar, e você vai preencher os seus dados para fazer o seu cadastro gratuitamente, ok? Depois que você faz o seu cadastro, você vai estar dentro aqui do painel de afiliado, tá? Então, o que você vai fazer? Você tem que divulgar os produtos para você ganhar dinheiro, tá? E eu vou te ensinar como que você vai divulgar sem aparecer, sem mostrar o seu rosto e de maneira totalmente anônima, tá? Mas nós vamos divulgar agora um produto específico. Mas antes, o que nós vamos fazer? Aqui no site da Temu, tem essa parte aqui, ó, mais vendidos. Você clica aqui, e aqui vai ter os produtos que estão sendo mais vendidos neste momento, tá? Então, o que você vai fazer? Aqui, você vai criar um perfil no Instagram ou no TikTok. Eu até deixei um como exemplo aqui, ó, Temu Achadinhos. Então, você pode criar um perfil se inspirando neste aqui, ó. Temu Achadinhos, os melhores produtos para você, produtos de qualidade e assim por diante. E aqui nesse link, aqui, ó, você vai colocar o link dos produtos que você vai divulgar. Então, olha só esse perfil aqui, ó. Ele criou vídeos aqui, ó, mostrando os produtos. Olha só que legal. Então, você vai fazer isso. Você vai ver os produtos que estão sendo mais vendidos e vai postar também aqui no Instagram, tá? Mas, vamos lá. Como que faz para você criar esses vídeos aqui? Você pode tanto entrar no produto, ó. Você clica em cima. Tem aqui, ó, as imagens e tal. Aí, se tiver algum produto que tiver o vídeo, você pode usar o vídeo, né? Se eles permitirem. Ou você pode fazer o seguinte. Olha só. Vamos criar um vídeo juntos aqui, ó. Você vai entrar no site canva.com. Vem aqui, ó. Criar um design. Você pesquisa aqui, ó. Por Reels. E vem aqui, ó. Vídeo para Reels no Instagram. Clica em cima. Aí, criou aqui um vídeo em branco para nós, tá? O que você pode fazer? Você pode escolher algum modelo aqui do lado. Ah, por exemplo, esse daqui. Só para nível de teste. Você clica em cima. Clica aqui para adicionar. Pronto. Está o vídeo aqui, ó. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer aqui um vídeo dessa camiseta aqui, por exemplo, ó. Deixa eu pegar essa imagem, ó. Tem aqui, ó. Botão direito. Copiar imagem. Volta aqui no Canva. Colar ou Ctrl V, né? E você vai adicionar a imagem aqui. Deixa eu tirar esse. Posso até colocar aqui, ó. Por exemplo, ó. Camiseta masculina. Aí você pode pôr negrito e tal. Beleza? Aqui a imagem você pode adicionar. Aumentar, quer dizer, ó. Você pode aumentar. Olha só. Estamos montando um vídeo aqui. Aí você vai usar a sua criatividade. Você pode clicar em cima. Eu venho aqui, ó. Animar. Aí você pode, por exemplo, ó. Elevação. Olha só. Olha nosso vídeo como é que está ficando. Deixa eu tirar um play aqui, ó. Olha só. Então você vai montando o seu vídeo aqui, tá? Aí, ó. Você pode... Uma dica que eu vou te dar é o seguinte. Vamos supor que esse que seja o primeiro produto que você vai colocar no seu perfil. Você pode colocar um texto aqui embaixo, ó. Controls. Ó, botão direito. Duplicar. Aí você tem dois textos, ó. Você vem aqui embaixo, ó. Aí você pode colocar assim, por exemplo, ó. Produto 1. Link na bio. Quando você terminar de fazer o seu vídeo, aí você vem nessa opção aqui, ó. Compartilhar. Baixar. Aí você vai salvar esse vídeo no seu celular ou no seu computador. E aí você vai postar lá no Instagram, tá? Aí você posta lá. E na descrição você coloca para mais detalhes desse produto. Acesse o link da bio, tá? Se você não quiser também, não precisa. Já está a instrução aqui. Aí você vai postar o vídeo. Se você quiser colocar música no vídeo, enfim, você pode usar a sua criatividade. No YouTube tem vários vídeos ensinando a usar o Canva para criar vídeos, tá bom? Então, aí a pessoa sabe que esse produto é o número 1. Então, quando a pessoa vem aqui na sua bio, tem esse link aqui. Ela vai clicar e ela vai procurar o produto número 1, tá? Então, agora nós vamos criar um link para esse produto. O que você vai fazer? Você vai entrar nesse site aqui, ó. Link Tree. Eu vou deixar o link aqui abaixo também, tá? E aqui você pode dar um nome para o seu link. Por exemplo, ó, achadinhos.temu. Aí você clica aqui e você vai criar o seu link. Aí vai pedir para criar uma conta aqui. Eu vou criar uma conta aqui. Vou preencher o meu e-mail aqui. Coloquei o nome de usuário aqui, ó. Achadinhos.temu. Meu e-mail. Vou criar uma conta. Aí você vai criar a sua senha aí, né? Continuar. Aí aqui, você pediu o plano para você. Você pode usar o plano gratuito. Marca aqui Free. E clique no botão para continuar gratuitamente. Aí você escolhe aqui para onde você vai criar conteúdo. Instagram. Continuar. Continuar. Você pode mudar uma imagem aqui. Colocar uma imagem no teu perfil. O título, por exemplo. Lachadinhos. Temu. Aí se você quiser colocar uma imagem, você pode, tá? Vou colocar uma qualquer só para exemplo aqui. Continuar. Aí você pode escolher o modelo aqui. Por exemplo, esse daqui. Selecione em cima. Continuar. Aí pediu para confirmar o e-mail. Aí você vai entrar no seu e-mail e clicar no link lá. Mas agora você vai adicionando os links aqui, tá? Então, por exemplo, aquele é o produto 1, né? Então você pode pôr aqui, ó. Só o número 1, por exemplo. 1, camiseta masculina. E aqui você vai colocar o seu link afiliado dessa camiseta, tá? Ah, vou adicionar o segundo produto. Vem aqui, adicionar link. Aí você vai colocar aqui, ó. Qual que é a URL, né? Que vai ser o seu link afiliado do produto. E vai adicionando aqui. Aí vai ter o produto. 1, 2, 3 e vai assim por diante, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar um link exclusivo para essa camiseta. Então você volta aqui na Temu Afiliados. Aí você clica nessa opção aqui, Escolha. Se não aparecer para você esse menu ou tiver com outro nome, você tem que procurar aí, tá? De qualquer forma, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo para você clicar, para você cair diretamente nessa tela aqui, ó. Aí você vai ter essa tela aqui, tá? Aí você vai escolher o produto que você quer divulgar. Você pode procurar aqui, ó. Buscar itens. Aí você pode, por exemplo, vamos supor que você escolheu uma camiseta ABCD. Aí você pode pesquisar aqui, camiseta ABCD. Ou você vai procurar o item do link do produto, tá? Deixa eu entrar num produto qualquer só para você ver, ó. Aí você pode pegar alguma parte aqui do texto do produto e pesquisar aqui, ó. Buscar itens. Ou se tiver alguma informação que facilite para você encontrar qual é esse produto aqui, ó. ID do item. Você pode copiar esse código aqui, ó. Aí você pesquisa aqui, ó. Buscar itens, tá? Aí, por exemplo, eu quero divulgar essa camiseta aqui, ó. Aí você vem aqui, ó, nessa opção. Aqui você pode ganhar até R$13,49. Você clica em cima. Aí você vai copiar esse link aqui, ó. Você copia esse link, que é o seu link de afiliado. Volta lá no Linktree. E aqui em URL, ó, você clica em cima e você vai colar o seu link, certo? E pronto. Aqui do lado, ó, apareceu o nosso link. Se você criar um outro link, ó. Vou adicionar o link 2 aqui, ó. Deixa eu colocar o mesmo link, adicionar. Ó, por exemplo, produto 2. Mochila esportiva, por exemplo. Olha só. Aí o nosso link aqui, ó. Tá o produto 1, produto 2. Eu até recomendo você fazer o seguinte. Coloca do primeiro. Ó, 1, 2. Aí você vai adicionando em lista, em ordem de... Começando pelo 1, né? 1, 2. E você pode até fazer o seguinte, ó. Quando você volta na sua plataforma de afiliados, você pode vir aqui, ó. Indique novos usuários, tá? Esse aqui paga de 10% a 30% de comissão. Ó, compartilhe para ganhar. Você clica aqui. Vem aqui, ó. Copiar link. Aí você volta no link 3. Adicionar link. Cola a tua URL. E aqui, ó. Vai adicionar um novo link, ó. Aí você pode colocar aqui, ó. Crie sua conta na Temu com benefícios, por exemplo. Aí se a pessoa não tiver uma conta lá, ela vai clicar no primeiro link aqui, ó. E ela vai se cadastrar como o seu indicado. E aqui os próximos links vai ser 1, 2. Assim vai ser os próximos produtos, tá? Então o seu trabalho, basicamente, é adicionando produtos aqui, tá bom? E pra você que quer realmente viver esse mercado de afiliados, eu tenho uma oportunidade pra você. Existe um produto secreto onde você pode lucrar mais de 300 reais por dia, tá? É uma outra plataforma, não é Temu, mas é uma plataforma bem interessante também pra você trabalhar como afiliado. Então eu revelo para os meus alunos que produto que é esse. E eu também revelo um site secreto que tem milhares de pessoas interessadas em comprarem esse produto. Pra você saber como ter acesso a esse produto, a essa oportunidade. Então eu vou deixar um link aqui abaixo também pra você clicar, pra você ver mais detalhes dessa proposta que eu tenho pra você. Que eu tenho certeza que pode mudar a sua vida. Então eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo pra você acessar. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, inscreva-se no meu canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para que eles também aprendam essa estratégia de ganhar dinheiro indicando produtos e ganhar comissões aqui na plataforma da Temu. Te vejo em um próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí E aí